Olá sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Gonçalo Estralado e hoje então vou-vos trazer aqui vários tipos de fecheiros de várias câmeras a ver como é que eles se comportam no Final Cut no Mac Mini M1 ainda só vou mostrar no Final Cut porque infelizmente o Blackmagic, o DaVinci eu tenho aqui a dongle, mas a dongle não funciona aqui no M1 portanto eu estou à espera que eles me mandem o serial number equivalente para então fazer a ativação e vos mostrar o DaVinci Resolve mas neste momento ainda não tenho, portanto fica só para já no Final Cut no Adobe Premiere acho que não faz muito sentido o facto de ainda não ser nativo torna as coisas um pouco mais lentas, embora já tenha vos mostrado no vídeo anterior que então vocês podem usar realmente o Premiere claro que isto vai ter sempre algumas limitações mas neste caso para o levar um pouco ao extremo não faria sentido vamos então ver que tipos de fecheiros e quais as máquinas e quais as coisas que eu utilizei aqui para ver até onde é que ele aguenta bom, a primeira questão que vocês podem ver já é que sim, o Mac Mini dá para ligar dois monitores porque aquilo que eu estou a ver aqui em baixo, estou a ver ali em cima portanto eu tenho dois monitores ligados, os dois com HDMI, o HDMI da saída normal e com um dongle ligado outro HDMI e tenho aqui as resoluções não são dois monitores 4K mas são dois monitores e isso seria sempre uma questão para ligar aqui o Mac Mini vamos já aqui ao primeiro vídeo, tenho aqui o caso da GH5 com a máxima resolução portanto temos um C4K que é superior a 4K com 24 frames por segundo 422, 10 bits, 400 megabits por segundo All Intra H.264 vamos ver como é que isto corre pronto, como podem ver não houve qualquer drop frame vamos passar para o seguinte, temos então mesmo C4K, 24 frames, 10 bits, 150 megabits por segundo mais lento, agora temos 4K a 60 frames por segundo, aqui é só 8 bits, 150 megabits por segundo não há um único drop frame temos ainda 4K a 30 frames, 422, 10 bits, 150 megabits por segundo depois temos 6K anamórfico, 30 frames por segundo, 10 bits, 200 megabits por segundo nada, não há um único drop frame 4K a 60 frames anamórfico, 8 bits, 150 megabits por segundo depois temos então 4K a 30 frames, 10 megabits por segundo HEVC ou HDR que a câmera também faz temos a seguir também 4K a 30 frames, 8 bits, 100 megabits por segundo H.264, um 4K mais básico temos também ainda o C4K a 24 frames, 10 bits, 400 megabits all intra e por último temos 4K a 30 frames, 8 bits, 150 megabits H.264 em MOV e como podem ver não houve um único drop frame em toda a sequência e eu posso passar aqui o rato para trás e para a frente vocês vão ver que estão em dois monitores e está a passar por todo lado, portanto não há um único drop frame não sei se vocês têm necessidade de mais do que isto mas para mim isto é fabuloso agora vamos ainda testar isto mais à frente vamos aqui 4K a 60 frames, 4 clips ao mesmo tempo se eu passar o rato já vemos aqui uma diferençazinha mas vamos então correr 4K a 60 frames por segundo, 4 clips e ah, temos drop frame, ok neste caso também já era de esperar vamos correr outra vez está a perder atenção que eu estou a usar isto em better quality se eu mudar para better performance neste caso com os 4 clips vamos ver aqui e eles já correm um bocadinho melhor mesmo assim ainda está a engasgar 4 clips da 4K a 60 frames por segundo é muita informação agora eu tenho aqui 4K a 30 frames por segundo mas com 10 bits em HEVC e vamos ver como é que eles correm vamos mudar isto outra vez para o better quality e temos ok, sem drop frames a correr bem vocês têm aqui a possibilidade de fazer um multicâmera com 4K a 30 frames sem perder então um único frame depois temos aqui outro teste das 4 câmeras aqui com o HEVC usando então aqui os ângulos ou seja, eu tenho aqui os 4K a 30 frames HEVC podem ver que a imagem está um bocado escura e o que eu vou fazer então agora mesmo é atribuir aqui alguma correção de cor vamos subir isto vou também aqui aplicar aqui um LUT como podem ver está a processar em tempo real e não temos qualquer perda vou pôr aqui também um Color Wheels e como podem ver continua a correr perfeitamente um 4K para 30 frames em HDR ok agora vamos pôr aqui qual é a diferença deste este nós temos aqui um multicâmera vou escolher aqui os ângulos e podemos ver então ali os 4 ângulos ali ao mesmo tempo ok se eu quiser fazer multicâmera reparem como com HEVC eu consigo fazer multicâmera neste caso eu tenho 5 vídeos a correr vamos ver porque tenho aqui os 4 mais este tenho 5 vídeos a correr e ele aguenta-se perfeitamente se eu ainda corrigir isto der aqui um bocado de cor o original não tem correção de cor mas ainda assim corre perfeitamente os fecheiros outro teste então que eu tenho aqui são com vários clips que também vários youtubers me enviaram tenho aqui os do Flip temos aqui um Full HD 60 frames que é a resolução que ele normalmente usa e como é óbvio isto aqui corre perfeitamente fluidez máxima depois temos aqui 4K 60 frames do iPhone ok como isto está assim em HDR colocado numa timeline normal aquilo está completamente a arrebentar nós vamos aqui corrigir e vamos ver como é que ele fica e podem ver 4K para 60 frames e o Flip todo entusiasmado com esta resolução ainda temos também aqui o grande Tesla puxar aqui pela cor do HLS e estão a ver tenho cá a informação uma imagem que parecia arrebentada e está lá a informação toda utilizada um clip HDR numa timeline sem ser HDR nós conseguimos ir buscar a informação ali espetacular depois temos aqui do Luís Alves Motherfucker é uma câmera que grava a 4K para 30 frames por segundo 100 megabits em H264 temos aqui alguns clips e como podem ver não há qualquer dificuldade a correr os clips reparem que isto está tudo em better quality portanto não há aqui perda de frames nenhuma temos também aqui os clips do Sierra do Tiago Nikon Z50 e agora aqui até desacelerei a imagem isto é a 120 frames por segundo e a correr não há drop frames 45 megabits tranquilo a mesma coisa aqui também tem a imagem normal e desacelera temos então aqui mais um clip neste caso 4K a 30 frames 120 megabits por segundo como podem ver não há perda de frames aqui até tínhamos o exemplo do Flip a usar 4 clips de 4K para todos ao mesmo tempo e como podem ver está a funcionar perfeitamente ok vamos à derradeira experiência que é então 8K para Red Raw vamos pôr em play ok e como podem ver está a correr perfeitamente ok e vocês pensam não 8K para Red Raw é verdade isto está agora eu pus em better performance em better quality já é o limite ele já faz o drop frame e salta ali os frames já anda ali aos saltinhos já não conseguem correr os 8K nativo portanto é este o limite para uma máquina de 800€ 8K Red Raw quem compra uma máquina 8K Red Raw para trabalhar certamente não vai trabalhar com um Mac Mini de 800€ mas sim uma máquina superior a esta como puderam ver todos os outros clipes funcionaram perfeitamente e mesmo aqui se vocês quiserem mesmo trabalhar com 8K Red Raw a única coisa que aconselho então fazer mudam para better performance chegam aqui metem play e reparem que ele corre perfeitamente e aqui já não temos nenhum problema e se vocês usarem 8K se tiverem necessidade de usar 8K mas usarem ProRes vos garanto que não há um único drop frame em ProRes porque isto está feito para trabalhar então com ProRes H.264 e H.265 estes são os codecs em que o Mac Mini brilha completamente bom espero que tenham gostado deste vídeo já sabem também se tiverem alguma questão deixem nos comentários também se quiserem ver mais software testado eu já pedi e volto a pedir para fazer então mais vídeos sobre o Mac Mini M1 deixem então aí nos comentários mais vídeos como este é aqui em cima não se esqueçam de subscrever o canal e vemos então no próximo vídeo tchau 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 tchau